O Centro de Saúde do Jardim São Marcos, em Campinas, foi mais uma vez furtado. Ladrões arrombaram o local e levaram o computador que é usado para o cadastro dos pacientes. 40 consultas do período da manhã foram desmarcadas. O Centro de Saúde atende uma média de 500 pessoas por dia. Agora à tarde o atendimento está sendo normalizado. Essa é a terceira vez que o prédio é invadido e roubado só entre o mês de junho e agora o comecinho de julho. Ou seja, é uma barbaridade.